Sexta-feira, dia 6 de agosto. Já estamos em agosto, amigos, amigos, amigos. Show desgosto. Não faça essa rima. Agosto, beijo, desgosto. Vai passar. Vai passar desgostos que esse tempo todo que a gente está em casa seria. Mas vamos lá. Pensar positivo, garoto de chaqueca. Vamos lá. Duas faixinhas agora. Para falar umas historitas da banda, cara. O Michael Stipe e o Peter Buck se conheceram numa loja de discos. Olha que história interessante. Uma loja de discos que o Peter Buck trabalhava. E aí qual é o rolê? O Peter Buck malandramento estava camuflando os discos que ele queria comprar com o salário dele e tal. Que seriam os discos do Velvet Underground, da Pat Smith e do Television. E aí, porra, eles acabaram ficando amigos porque o Michael Stipe chegou, cara, e catou exatamente os discos que o maluco estava camuflando, guardando para eles. Eles acabaram ficando amigos, né? E aí, pá, essa ideia de afinidade musical aproximou logo os dois. E aí, um tempinho depois, uma amiga em comum acaba apresentando aos dois o Michael Mills e o Bill Berry, que eram colegas de faculdade. Estudavam na Universidade da Georgia. E já rolavam, já faziam som os dois. E aí, cara, começou. Tem umas falas incríveis do Michael Stipe que ele disse assim. Não havia pretensão alguma, alguma, quando eles montaram o Ariane. Só queriam levar uns sons, levar umas covers dos anos 70 e tal. E é isso. E aí, pá, ensaiavam numa igreja presbiteriana abandonada, próxima lá da casa deles. O primeiro show, inclusive, foi nessa igreja abandonada e tal. E aí, cara, virou lenda, virou história, né? Escreveram toda a história da College Rock, né? Da coisa das College Radios universitárias e tal, e tal, e tal. Mas vamos lá, ouvir mais duas facinhas agora. Agora vamos de Shaking Troll e fechando Sighting Steel, beleza, beleza? Curte os sons aí. Até daqui a pouco.